Olá, bom dia! Combate a Covid-19. Mais de 51 milhões de brasileiros já estão com a vacinação completa e os casos positivos e mortes pela doença estão em queda no país. Trabalhadores vão receber parte dos lucros do FGTS. Até o final de agosto, 8 bilhões de reais vão ser creditados nas contas de quem contribui. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro participa da entrega de mais moradias a famílias de baixa renda, dessa vez em Manaus, no Amazonas. O Brasil em Dia desta quarta-feira, 18 de agosto, já está começando. Agora, 8 horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente inicia falando da queda do número de casos de Covid-19 no Brasil e também de mortes pela doença. Segundo um estudo, usando como referência uma comunidade do Rio de Janeiro, a eficácia da vacinação é a responsável por esse cenário. O avanço da vacinação no país contribuiu para a redução de mortes de Covid-19. A média móvel de óbitos por dia nos últimos 7 dias foi de 839, a menor desde janeiro deste ano. Com o avanço da vacinação, a gente verifica uma redução no número de casos e número de óbitos. Mais de 50 milhões de brasileiros já estão imunizados com duas doses ou dose única. Um estudo da Fiocruz, realizado na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, mostra que a equação vacina mais medidas de proteção é igual a menos mortes. O número de casos, o número de procura aqui na unidade, procura por paciente sintomático, respiratório, diminuiu. O próximo passo é aplicar no final de agosto uma terceira dose nos moradores com vacinas diferentes. O resultado do estudo pode estender a medida a todos os brasileiros. A população daqui vai e volta do continente diariamente, além de receber um fluxo de turistas que é constante aqui na ilha. Então a gente entende que os cuidados anteriores precisam ser mantidos de distanciamento social, de máscara, de higienização das mãos, etc. Mas além da vacina, a gente precisa fazer uso dessas medidas chamadas não farmacológicas. Porque por intermédio dessas medidas, a gente evita o espalhamento do vírus e o contágio. Para que junto com a vacina, a gente consiga diminuir a quantidade de transmissão de casos. E dados atuais do Ministério da Saúde mostram que mais de 51 milhões de brasileiros já completaram a vacinação contra a Covid-19. Vamos ver os números aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 207 milhões, 164 mil, 230 doses de vacinas. As doses aplicadas somam 168 milhões, 157 mil e 560. O número de brasileiros que tomaram aí a primeira dose da vacina é de 117 milhões, 5 mil, 470 pessoas. E os brasileiros que tomaram aí duas doses da vacina ou a dose única é de 51 milhões, 152 mil e 90. O presidente Jair Bolsonaro entrega daqui a pouco em Manaus, 500 residências pelo programa Casa Verde e Amarela. Duas mil pessoas vão ser beneficiadas. A repórter Gabriela Noronha está no Amazonas e tem mais informações pra gente. O investimento federal no residencial Cidadão Manauara 2B foi de 41 milhões de reais, dos quais pouco mais de 36 milhões foram repassados desde 2019, o que representa 88% do valor total da operação. O repasse da Chaves deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O residencial Cidadão Manauara é composto por três conjuntos habitacionais. O empreendimento conta com infraestrutura completa, com água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica e sistema de pavimentação e drenagem. Além disso, oferece área de lazer com quadra de areia, três playgrounds e quadra poliesportiva. Gostei muito do apartamento, a expectativa de mudança está muito grande. Um dia eu ficava dizendo, meu Deus, quando é que a gente vai mudar? Já está tudo pronto. E agora, quando vai mudar? E eu estou muito feliz, né? É uma expectativa muito grande de mudança mesmo, né? E foi publicada hoje no Diário Oficial a medida provisória do governo federal que beneficia o pequeno produtor que utiliza um milho na criação de animais, por exemplo. Ela autoriza a compra do grão pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a preço de mercado. Estou assinando aqui uma medida provisória que visa atender ao pequeno criador, ter acesso ao milho diretamente do produtor. Exatamente, o milho balcão que é tão esperado pelos pequenos produtores de todo o Brasil, principalmente os do Nordeste. E o ano passado, presidente, nós mandamos também muito milho para o do Grande Sul quando houve aquela seca. É o pequeno criador consumidor de milho que tem acesso a um, dois, três, dez sacos de milho que ele não pode comprar dos grandes produtores. E especial no Nordeste. Aquele pessoal que tem ali algumas galinhas, né? Um cabra. Uma cabrita, uns porquinhos. Isso. Então ele vai ter o milho mais barato para poder manter... A sua produção. A sua produção. E também saiu hoje no Diário Oficial da União a decisão do Conselho Curador do FGTS sobre o pagamento aos trabalhadores de parte dos lucros de rendimentos relativos ao ano passado. Com isso, até o final de agosto, serão creditados mais de oito bilhões de reais nas contas vinculadas. Os trabalhadores vão receber na conta do FGTS 96% do lucro líquido obtido pelo fundo em 2020. Isso dá mais de oito bilhões e cem milhões de reais. Valor 8,3% maior do que o que foi distribuído no ano passado. Os recursos vão estar nas contas de 88 milhões de trabalhadores até o final deste mês. Isso é muito importante por dois fatores. Primeiro que o Fundo de Garantia rendeu mais que a inflação. Então, contra o IPCA de 4,52 de 2020, o fundo rendeu 4,92. Mais, inclusive, que a cadeneta de poupança. O lucro será depositado na conta do fundo de forma proporcional ao que cada trabalhador tinha em dezembro de 2020. O recurso pode ser sacado, por exemplo, quando o trabalhador é demitido sem justa causa. A liberação dos recursos do FGTS para os trabalhadores dos lucros obtidos em 2020 não altera as regras para o saque dos valores que o trabalhador tem na sua conta do FGTS. Esse é um colchão de recursos, uma reserva de recursos que o trabalhador tem para fazer frente a uma série de situações em que ele pode enfrentar ao longo das suas atividades produtivas. A consulta ao saldo do FGTS pode ser feita no site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e também no Balcão de Atendimento de Agências da Caixa Econômica Federal. Para mais informações, o trabalhador também pode ligar para o telefone 0800 726-0101. O ministro Tarcísio de Freitas esteve na Comissão de Infraestrutura do Senado e fez um balanço das obras realizadas e também privatizações. Até o fim do ano, 100 grandes construções no setor de transportes serão entregues pelo governo federal. O ministro da Infraestrutura falou aos senadores da comissão sobre as obras e investimentos no setor. A gente tem alguns resultados para comemorar. No primeiro semestre deste ano foram 51 entregas. A gente deve acabar o ano de 2021 com mais de 100 entregas, com mais de 2 mil quilômetros de pavimentação entregues em todo o Brasil. Tarcísio Gomes de Freitas ainda apresentou os números das privatizações. De janeiro de 2019 até o momento, foram 74 leilões de ativos de infraestrutura, com a contratação de 80 bilhões de reais em investimentos. E a assinatura de 96 contratos de adesão para terminais privados, com a contratação de 13 bilhões de reais em investimentos no setor portuário. Segundo ele, em outubro, o ministério inicia outra temporada de concessões. Começando no dia 29 de outubro com o leilão da rodovia Presidente Dutra. A gente está falando de 15 bilhões de investimentos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, além da incorporação da Rio Santos. O edital para a concessão da Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o que representa mais um passo para o leilão previsto para outubro. O ministro ainda afirmou que em agosto começam as audiências públicas para os leilões dos aeroportos de Viracopos, em Campinas, Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O tema da educação financeira vai chegar também às escolas. O governo federal e a Comissão de Valores Mobiliários vão capacitar professores das redes de ensino público e privada para abordar o assunto com os alunos, que serão os futuros consumidores. Na casa desse bancário, desde cedo, a orientação de como cuidar do próprio dinheiro faz parte da educação do filho Arthur, de 12 anos. A nossa educação financeira dada aos filhos foi conforme a nossa experiência de vida, os nossos pais, e a gente transmitiu para eles. E assim será uma parceria entre o Ministério da Educação e a Comissão de Valores Mobiliários vai permitir a capacitação de 500 mil professores das redes públicas e privadas de ensino nos próximos três anos em todo o país. A ideia é que depois do curso, os professores repassem os ensinamentos sobre finanças para cerca de 25 milhões de estudantes. Para isso, vão contar com materiais de apoio sobre diversos assuntos. Com essa parceria, o MEC vai ser capaz de qualificar os professores e o que a gente precisa é qualificar primeiro os professores para que esses, sim, possam distribuir o conhecimento aos alunos. Começa treinando os professores, mas o objetivo que eu quero chegar é esse aqui, de dar um conhecimento aos alunos para que eles possam fazer escolhas. Temas como a formação de poupança, consumo consciente, orientação a investimentos. Essa formação, inicialmente, ela vem atender os anos finais do ensino fundamental, mas ela se expande para o ensino médio e para a educação básica. Os cursos de educação financeira para professores são de graça e quem quiser mais informações pode acessar esse endereço aí que aparece na sua tela. Você conhece o mel de Bracatinga? Produzido a cada dois anos, o produto é típico do Planalto Sul brasileiro. Agora, ele passa a ter reconhecimento internacional com um selo de indicação geográfica, concedido quando um produto tem características próprias de um lugar de produção. Um produto único que conquistou o mercado internacional. Este é o mel de melato da região de Bracatinga, no sul do Brasil. As abelhas não usam o néctar das flores, e sim o melato, produzido por um outro inseto, a coxonilha, que se concentra nas árvores da Bracatinga. É um mel com cloração bem mais escura, possui mais teor de minerais e nitrogênio. É um mel com menos teor de açúcar. O nosso mel, que já tem um reconhecimento de qualidade mundial, passa a ter um produto ainda mais valorizado. Por ter características naturais tão próprias, como lugar, clima, fauna e flora, e todo um manejo específico para ser produzido, o mel de melato da Bracatinga conquistou o selo de indicação geográfica, concedido pelo INPE, um Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Só no Ministério da Agricultura, há seis solicitações de selo para produtos de abelha. A indicação geográfica tem um grande potencial para o desenvolvimento territorial da região, e pode contribuir para a agregação de valor aos produtos, para a valorização daquele território, e para dar maior visibilidade àquela tradição, àquele modo de produzir. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri